Fala, pessoal! Mais uma videoaula aqui de mecânica dos fluidos no canal do PET. Bom, na última videoaula vocês viram a formulação da equação básica da estática dos fluidos, que é a equação que a gente utiliza para calcular a diferença de pressão, a pressão exercida por uma coluna de fluido. Enfim, a equação ΔP igual a ρgh, onde h vai ser a diferença de altura que vai ser responsável por essa diferença de pressão. E hoje aqui eu vou estar trazendo para vocês alguns exemplos de como a gente pode estar utilizando essa equação aqui para resolver alguns problemas. Hoje eu vou estar trazendo mais alguns exemplos mesmo e na próxima videoaula eu vou estar trazendo um exercício mais detalhado. O nosso primeiro exemplo aqui, aqui a gente vai ter um manômetro de tubo aberto, ou seja, aqui de um lado ele vai ser fechado, só que aqui do outro lado ele é aberto. Ele está em contato com a atmosfera, então a pressão aqui nesse ponto B, vai ser a pressão atmosférica. E a gente tem esse fluido preto aqui que está aqui dentro. E vamos supor que ele vai pedir para a gente calcular a pressão aqui nesse ponto A. Então vamos lá. Então vamos fazer aqui algumas considerações primeiro. Primeira consideração, é fluido estático, né? O fluido ele está parado. Então a gente só pode utilizar essa equação aqui quando o fluido é estático. E uma outra consideração que a gente pode fazer é que é um líquido, um fluido incompressível. Ou seja, a densidade desse fluido aqui vai ser constante nele todo. Então, vamos lá. Deixa eu movimentar aqui um pouco. Aqui embaixo tem spoiler aqui do nosso outro exemplo. Mas vamos lá. A gente tem aqui o seguinte. Pelo princípio fundamental da hidrostática, né? A gente sabe que a pressão é determinada pela diferença de altura. Unicamente disso, da diferença de altura. E olha só. Já que ele quer saber a pressão aqui nessa região A, a pressão nessa região A aqui vai ser a mesma desse ponto M aqui. Certo? Por quê? Porque o nosso fluido ele vem até aqui e a única coisa que pode gerar uma pressão aqui é esse fluido. Então, como o nosso fluido vem até aqui o ponto M, a pressão aqui do ponto A vai ser igual aqui do ponto M. E pelo princípio fundamental da hidrostática, que matematicamente é essa nossa equação aqui, a gente pode afirmar que a altura aqui em M, a altura não, perdão, a pressão em M vai ser igual a pressão em N. Por quê? Se a gente parar para observar, esses dois pontos aqui, eles estão na mesma altura. Certo? Em relação a nossa referência. Vamos supor que nossa referência é aqui no ponto B, né? E ponto N e o ponto M, eles estão na mesma altura. Sendo assim, a gente pode afirmar que a pressão de A é igual à pressão de M, que é igual à pressão em N. Show? Então, se a gente conseguir achar aqui a pressão em N, ou seja, a pressão gerada por essa coluna de fluido aqui, a gente vai saber a pressão em M e, consequentemente, a pressão em A. Então, utilizando aqui essa nossa equação fundamental aqui, vamos dar uma rabiscada aqui para a gente descobrir. Olha só. Vamos calcular a diferença de pressão, né? A diferença de pressão entre os dois pontos aqui, ó. N e B. Então, a pressão em N menos a pressão em B vai ser igual ao rodo desse fluido, vezes a gravidade, vezes a diferença de altura H, né? Que é aqui o nosso referencial e a diferença de altura é ser o nosso H aqui mesmo. Então, olha só. Qual que vai ser a pressão aqui em B? Vai ser a pressão atmosférica, porque aqui está aberto, né? O manômetro aberto. Então, a pressão aqui no ponto B vai ser a pressão atmosférica. Então, a pressão em N menos a pressão atmosférica é igual a rodo G, H. Passando a pressão atmosférica para o outro lado, a gente vai ter que a pressão em N vai ser igual à pressão atmosférica. Deixa eu arredar aqui para o canto para a gente visualizar melhor. Vai ser igual à pressão atmosférica mais o GH. Então, a gente sabendo o valor da pressão atmosférica, o valor da densidade do fluido, a gravidade e a diferença de altura, a gente vai conseguir calcular a pressão em N. Se a gente sabe a pressão em N, a gente sabe a pressão em M e também a pressão em A. Show? Então, esse aqui foi o nosso primeiro exemplo. A gente calculou aqui a pressão manométrica, que vai ser o quê? A diferença de pressão em relação à pressão atmosférica. A gente calculou a pressão em N em relação à pressão atmosférica. Ou seja, essa aqui é a pressão manométrica. Se a gente quisesse a pressão absoluta, a gente, no caso, teria que somar as duas pressões. A pressão manométrica que a gente achou e a pressão atmosférica. Tranquilo? Então, vamos para o nosso segundo exemplo aqui. Aqui, a gente vai ter um manômetro também. Certo? E aqui, a gente observa que ele é fechado nas duas extremidades. Aqui, a gente tinha o manômetro aberto nas duas extremidades. Ou seja, tinha o contato com a pressão atmosférica. Mas esse aqui, não. Ele aqui, ele é fechado nas duas extremidades. Um problema que a gente tem nesse tipo de manômetro é que, já que aqui não age a pressão atmosférica, a gente não consegue calcular a pressão exata em, por exemplo, no ponto A ou no ponto B. A gente consegue calcular a diferença de pressão entre esses dois pontos. E é isso que a gente vai fazer aqui, utilizando aqui também a equação fundamental, né? Equação básica da estática dos fluidos. Percebe aqui também, ó, que aqui a gente vai ter três fluidos diferentes. Então, vai ser interessante para vocês conseguirem saber resolver esse tipo de problema, né? Quando a gente tem mais de um fluido em manômetros, né? Ou então em tubos conectantes, que se pode chamar isso aqui. Então, o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer é a gente vai escolher um lado para começar. A gente pode começar aqui de A indo até B, ou no caminho contrário, de B até A. Já que B está mais em cima, né, eu vou começar por B e fazer esse caminho aqui. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai montar uma equação para cada fluido, certo? A gente vai calcular a diferença de pressão para cada um desses fluidos aqui, e depois a gente vai somar essas equações, show? Então, olha só, começando aqui pelo fluido 3, vamos montar aqui a equação dele. Vamos chamar aqui, ó, esse ponto aqui de... Já que aqui é A e aqui é B, então vamos chamar aqui de C e de D. Então, começando aqui, ó, de B para D, vamos calcular a diferença de pressão aqui entre esses dois pontos. Então, vamos, olha só, vamos fazer BD, né, o que vem depois primeiro, já que eu estou indo aqui do B para o A. Primeiro, é o que vem depois para o primeiro fluido aqui, ó. Primeiro, pressão em D menos pressão em B igual... Olha só, aqui a gente vai colocar o sinal para ficar mais fácil de identificar se essa diferença de pressão é positiva ou negativa. Já que o ponto D, ele está abaixo aqui do ponto B, então essa diferença de pressão vai ser positiva. Por quê? Porque a gente sabe que a pressão aumenta à medida que a gente vai, né, indo em uma profundidade maior. Então, aqui, ó, essa diferença de pressão aqui, BD menos BB, é positiva. mais Rho 3 vezes a gravidade vezes essa diferença de pressão aqui, ó. Vou chamar de H3 vezes H3. Então, a gente já montou aqui a nossa primeira equação. Vamos aqui, ó, para a próxima. Aqui, ó, vamos calcular aqui, ó, a diferença de pressão para o fluido 2 que é a diferença entre o ponto D e o ponto C. Então, primeiro, PC menos PD vai ser igual a mais ou menos? Mais, né, porque aqui o ponto C, ele está abaixo do ponto D. Então, mais Rho 2 vezes G vezes a diferença de altura entre esses dois pontos, vamos chamar de H2 vezes H2. Vamos aqui agora para o nosso último fluido. Aqui, vamos do ponto C para o ponto A. Então, vai ser P A menos PC igual a menos, porque o A, ele está mais alto do que o C. Então, a pressão em A, ela é menor do que a pressão em C. Então, essa subtração aqui vai dar um valor negativo. Então, aqui, ó, a gente tem que colocar menos Rho 1 G vezes a diferença de altura aqui, que eu vou chamar de H1 vezes H1. E agora, a gente vai somar isso aqui tudo, ó. Vamos somar todas as equações aqui. E olha só, vai dar para cortar bastante coisa aqui, ó. Vamos cortar esse P D com esse P D e esse P C com esse P C aqui, ó. E a gente vai sobrar aqui desse lado, ó, P A menos P B igual, vamos somar aqui tudo, ó. Então, vai ficar, já que tudo que tem G, vou colocar aqui o G em evidência, vai ficar Rho 3 H3 mais Rho 2 H2 menos, aqui o sinal de menos, Rho 1 H1. E assim, a gente vai conseguir calcular a diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B. A gente sabendo os valores das densidades, dos Rho e as diferenças de altura, a gente consegue calcular a diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B. Show? Então, esses foram os dois exemplos aqui que eu trouxe, nessa videoaula de hoje, de como que a gente pode utilizar a equação básica da estática dos fluidos. E, na próxima aula, vou estar trazendo um exercício com mais detalhes pra gente fazer, pra gente entender melhor a utilização dessa equação. Beleza? Então, gente, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa nessa videoaula. E, bom, qualquer sugestão, qualquer comentário, pode deixar aí. E é isso aí. Valeu! Tchau!